Tem algum, eu queria saber, nos intervalos eu fico perguntando algumas coisas pra Bia e uma das coisas que eu perguntei pra ela foi que quem abraçou ela de ex-BBB aqui fora? E a gente viu que você teve um encontro com o Gil do Vigor, como é que foi? Foi, preta, foi. Eu tenho no telão, cadê? Ah, e o vídeo? Cadê o vídeo? Gente, esse encontro deve ter sido uma loucura. Quase que, o pessoal pensou assim, eu vou sair desse restaurante, só tem louco aqui dentro. O tanto que a gente gritou de alegria. Porque o Gil ficou também muito conhecido por causa do Brasil dele, aí você entrou, ressignificou o Brasil, porque o seu é Brasil do Brasil. Eu rachei o bico que ele fez um vídeo, se tu falar Brasil, tu não vai ganhar o Big Brother. Tu vai chegar até a final, mas não vai ganhar. Acho fantástico. Preta, foi incrível. O Gil é isso daí mesmo. É uma energia lá em cima. Me deu muitos conselhos, sabe? Me acolheu de um jeito assim, fora do normal, muito humano, muito solícito. E foi muito divertido. A gente foi num restaurante, foi eu, minha mãe, a mãe dele, a irmã dele. Todo mundo na mesa, jantando e gritando e conversando, todo mundo junto. Ai, que bom. Isso é muito importante, uma pessoa que já viveu o que você tá vivendo, né? Pra poder. Que pode te aconselhar. O Gil, ele é um vitorioso, ele tá até hoje trabalhando muito. E ele já se pode permitir alguns, algumas, alguns lustros. Por exemplo, ele foi no show da Beyoncé, numa área VIP super... Danado. É, ele trabalhou pra isso, né? Ele pode. E eu queria saber, assim, de você. Se você ganhar, se você vai ganhar quando você começar a pingar aí um dinheiro bom, você faria alguma loucura, assim, por algum artista? Eu faria, preta. Eu pagaria o valor alto, assim, pro Xande cantar no meu aniversário. Mentira! Eu, Xande, ali com a minha família, o microfone e o churrasco. Gente, peraí, tu é fã mesmo do Xande? Muito fã. Gente, de onde surgiu essa sua relação com ele? Preta, qual música tá escrito? Quando eu escutei essa música, eu falei, meu Deus, é a história da minha vida. E foi uma coisa assim, minha e da minha mãe. Tanto que, quando eu soube que eu ia entrar no BBB, a primeira coisa que a gente fez lá em casa, é da cozinha, você vê o vizinho tomando banho, vê o vizinho lavando a louça, vai tudo junto. Ai, meu Deus. Privacidade zero. Zero. Zero, eu queria gritar e não podia. Ai, tinha uma caixa de som lá que o meu irmão tem, deixou lá em casa pro ano novo. Ai, minha mãe, peraí, não grita agora não, espera. Minha mãe já correu, ligou, tá escrito, aumentou. Ai, minha mãe caiu no chão do lado da caixa, começamos a chorar. Mãe, Deus realizou meu sonho. E minha mãe realizou, Bia, Deus é Deus, escutando a música do Xande. Gente, então agora a gente entende sua emoção de ver um artista assim, tão de perto, né? Porque aqueles shows ali são o privê do privê, né? Preta, eu vou falar pra você, eu sempre gostei muito de show. Eu gosto de festa, de alegria, de comemorar. Só que da realidade que eu vinha, assim, eu fui pra muitos poucos shows. Eu não tive chance, assim, de ter acesso a... Ah, tem um, vamos contar ali, vou lá. Não tem como. Sim, você tinha que priorizar outras coisas. Outras coisas. Então imagina, dentro do BBB, você já tá dentro de uma coisa que é o seu sonho, que você lutou muito praquilo, todo mundo, o elenco todo. E aí, do nada, vem Belo, Ludmilla, Xande, Ivete Sangai na sua cara, assim. Aí não tem como você não derrubar, né? Não tem como não derrubar. Eu ficava assistindo shows, assim, você já viu suas imagens assistindo aos shows? Eu já vi algo mesmo. Você ficava, tinha uma escadinha, você ficava no topo da escada, a galera atrás... Os meninos, vem, via, desce. Não, e você com salto alto, falava, meu Deus, ela tá se equilibrando, ela vai cair. Seguro que eu arranquei o saldo, o Xande arranquei o salto. Eu falei, eu vou cair, não vai dar certo. Muita emoção, né? Muita emoção. Gastar o seu dinheiro. Ai, não brinca, preta. Xande, danada. Não é, Xande? Já pensou ele, a esposa dele? Ai, na minha vida. Ele acabou de ter uma filhinha, ela esperar ela crescer um pouquinho, que aí, quem sabe, ele leva também estrela. Meu Deus, é um sonho. Já pensou, gente? Já pensou, gente? O Xande, o churrasco tá comendo solto e tá escrito, e eu e o Xande ficam... Ai, meu Deus. Os fãs agora ficam loucos pra saber todos os passos da sua vida e tudo que você tá fazendo, né? Acho que uma pergunta que todo mundo te faz é o que você fez com o primeiro dinheiro que você ganhou pós-BBB. Preta, eu quero e preciso muito comprar um carro. Eu não tenho carro. Minha família também, a gente não tem carro. E precisa muito. Ainda mais agora com essa nova realidade. Vai muito pra ali. Sim. Vai pra aqui. Toda hora tem que ir pro aeroporto, pegar um avião. Avião, vai buscar coisa ali, traz aqui. E é realmente um carro. Um carro e uma casa também. Isso, mas aí o carro acho que é mais viável nesse primeiro momento, né? A casa já é algo mais... Que você vai conseguir, com certeza. No nome de Jesus, um pouquinho mais à frente. Agora o carro é uma coisa que...